A 23ª Delegacia Seccional, através do seu núcleo de homicídio, em menos de 24 horas, prendeu em flagrante delito o autor que causou o homicídio na cidade de Itaperuá, hoje por volta das 5h30 da manhã. A motivação teria sido porque a vítima acabou dando um tapa no rosto do autuado, que se sentiu ofendido por não se bater no rosto de um homem, e foi até a casa de sua sogra, que fica vizinho à casa da vítima, ali ficou o aguardando, e acabou desferindo um tiro na região peitoral, com o revólver Calito 38. A nossa delegacia, ao tomar conhecimento do fato, passou a empreender a diligência no intuito de prender o autuado, fato eixo que veio a se concretizar hoje, por volta das 20h, onde o autuado acabou confessando a autoria delitiva.